Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de conhecer os famosos templos aqui de Shanghai. Shanghai fica mais ou menos 3 horas de Chiang Mai. E a gente tá fazendo esse passeio com a Tailandeando. Foram eles que trouxeram a gente aqui. A gente veio de Van pra cá. E agora a gente vai conhecer aí os templos. O passeio é guiado. Ele tá sendo guiado em inglês porque a gente tá em baixa temporada. Mas normalmente tem esse passeio guiado em português. Será que você vai precisar botar a parte de baixo? Eu tô reparando isso agora na galera que tá no final. O rapaz tá com menor que o meu. Bom, vamos ver. Então normalmente templos assim tem roupa certa, né? Tem que cobrir os joelhos, cobrir o ombro. Sua bermuda tá cobrindo o joelho. É, eu quero trouxer outra parte, mas acho que não vai precisar não. É, então não sei. Ah, é uma hora então pra gente ter ido a roleta. Ah, é? É livre. O templo não tem toda uma história, né? A gente gosta de compartilhar. Eu adoro quando tem histórias e informações. Mas esse aqui é apenas um templo de alguém que quis construir um templo. Ele não é um templo budista. Então a gente vai ver várias imagens e figuras diferentes por aqui. Que eu já tô louca pra descobrir. Ela é cheia de formas, né? Aqui na frente eu vi um predador, realmente um predador do filme, meio corpo e uma estátua tipo como se fosse um homem de ferro, só que dos guerreiros deles aí, dos demônios, né? Parece um outro templo, né? Mas é um banheiro. Ah, é ali? É ali o banheiro. E é lindão, né? Esse aqui é o nosso... É o ticket? Nosso ticket. Mas vai ter que entrar em algum lugar. Ah, acho que lá dentro do templo, né? Ah, faz sentido. Se eu não me engano, não pode gravar lá dentro do templo. Só aqui fora no complexo. Mas aqui, cara, na internet tem cada foto bonita que a galera faz esse tempo. Nossa, tem. Mas não sei como. Eu consegui fazer uma foto, porque tá lotadíssimo. Então, não sei qual que é a mágica, não. Porque, nossa... Que bonito, né? Bonito. Bom, vamos lá no banheiro, então. Aproveitar. São três horas de viagem. Por mais que eles fazem umas paradas lá, né, meu? É, fez uma parada no... Tem bebê no água pra caralho. Mais ou menos no meio do caminho, né? Pra gente tomar um cafezinho, tomar uma água no banheiro. O bom de fazer esse passeio com a agência, né? No caso, a gente tá fazendo com a Tailandeando, é que a gente não precisa se preocupar com nada. Como são três horas de viagem, A gente teria que ir atrás de comprar passagem de ônibus. Aí chega aqui, compra ticket, faz isso, faz aquilo. Pelo menos a Tailandeando já adianta tudo pra gente. A van foi buscar a gente na porta do hotel. Trouxe a gente aqui, já temos o ticket. Então, bem mais prático. Ah, são várias portinhas. Eu achei que ia entrar. Então, vai lá. A homenha é pra lá. Ali, ó. Lindo. Ali também tem. Aqui a gente tem uma hora pra dar rolê. A van deixou a gente aqui, então ele falou que a gente tem que voltar meio-dia. Olha só, 11h10. Tem 50 minutinhos aí pra dar um rolê. Eu achava que era só o templo aqui do lado, o templão branco. Mas não, em volta aí tem uns jardizão aqui, ó. Tem mais algumas coisas. Algumas construções pra visitar. Acho que é por isso aí que a gente tem essa uma horinha. Eu acho que depois daqui a gente ainda vai bater um rango, hein? Eu acho que sim, né? Porque o rango tá incluso. Ah, mas é o almoço, né? Que massa que é rolê quando o rango tá incluso, viu, irmão? Nem me faz. Aí não precisa ficar se preocupando como vai comer, trazer coisa pra amassar, ficar quente na bolsa. Vamos conhecer ali. A gente vem vindo pro templo e deixa o templo por último, porque o templo tá lotado, cara. É lotadíssimo. Meu Deus, que calor que tá, ó. O dia hoje tá lindo, lindo. Mas o sol racha, né? Que massa que botar essas roupas muito cheias de descobertas, né? Porque tá muito quente. Ah, aqui é o Cave of Swartz. Isso é uma caverninha. Nossa, mãe, que cachoeirinha da hora, né? Eu amo esses bailinhos de cachoeira. Que bom mesmo, né? É, eles colocam uns efeitos nas cachoeirinhas aqui, ó. Aí fica como se fosse essa fumacinha saindo. Mais um templo grandão lá, dourado. Amor, a gente vai em três templos hoje? O branco, o dourado e o azul? Não, o branco, o vermelho e o azul. Branco, azul e eu acho que o vermelho. Ah. Se fosse uma rede, hein? Eu ia matar meia hora do nosso tempo aqui. Nossa, que grandão, que bonito. Nossa, o cara tinha um espaço da hora aqui também, né? Então, esse aqui provavelmente vai ser nosso último passeio aqui na Tailândia. Porque eu e a Kai, a gente tava conversando que realmente eu acho que é melhor a gente dar uma mudada de novo. Porque a gente tá começando a ficar um pouco incomodado, assim, com a guerra. Porque a gente queria fazer viagens lá pra aquela região, né? Egito, Índia, conhecer os outros países e isso acaba atrapalhando um pouco aí e tira a nossa segurança também, né? Outra questão que a gente achou muito, muito caro viajar de mochila, comparando com o nosso outro estilo de viagem que era motorhome, né? Porque todos os dias você gasta. Porque você tem que gastar pagando hospedagem, você tem que gastar comprando comida, porque você não consegue cozinhar onde você tá. Então, todos os dias você tem que comprar comida, você tem que comprar água, você tem que comprar tudo. Tem que comprar tudo. Não é igual no motorhome, você fala assim, ah, vou ficar de boa aqui uns dias, que daí a gente economiza a maior grana. Não, não tem como. E tem isso, né? A gente tá acostumado a viajar devagar. Então, a gente gosta de parar no cantinho, viver ali, né? Com as pessoas. É, dá uma imersividade no rolê, né? E na mochila é mais difícil, porque quanto mais parado você fica, mais você gasta com hospedagem, com comida. Então, fica mais claro, né? E a gente demorou pra perceber isso, viu? Pode ver que a gente ficou um bom tempo em Bangkok lá. É. Mas são diversas coisas aí que a gente decidiu, então. Como a gente já havia comentado quando a gente tava vindo pra cá, né? A gente queria experimentar essa forma de viagem pra gente ir intercalando. Pra não ficar muito só nisso. Ah, só mochilão, ou só motorhome, ou só avião, ou só trem, ou só ônibus. Então, a gente ia intercalando. Então, a gente decidiu que realmente, eu acho que a gente curtiu o mochilão. Foi muito, muito massa, deu pra conhecer aqui a Tailândia, praticamente, uma boa parte dela. E um pouquinho da Malásia. Mas a gente vai, provavelmente, voltar pra fazer as Américas do Sul aí. Porque motorhome, ou então de alguma outra forma, é mais barato. E a gente vai ficar mais confortável no atual momento, né? Sim. E a gente vai intercalando. Quem sabe daqui uns seis meses, aí o ano que vem, a gente não retoma o mochilão e vice-versa. Monta uma van e assim vai indo, né? Mas provavelmente, então, esse aqui vai ser o nosso último passeio aqui da Tailândia. Nossa, e bem que você falou que aqui não é nada, assim, especificamente budista, né? Tem uma deusa elefante lá. Eu sempre gosto de dar uma pesquisada antes, né? Nos lugares e pegar algumas informações escondidas ali. E aí eu vi sobre as esculturas, né? Do artista aqui. A intenção dele era mostrar como o ser humano não vive em paz. Por isso que depois lá no templo a gente vai ver várias esculturas de demônios, de coisas. que representam muito as guerras que acontecem no mundo. Porque realmente o ser humano não vive em paz, né? Então, ele construiu isso, essas esculturas, assim, mais pra mostrar isso mesmo, pra causar um impacto nas pessoas, né? E, tipo, entender, pô, só guerra, só, né? Não tem paz, né? Isso foi o... Humanidade sendo humanidade, né? É, humanidade sendo humanidade. Cabeça do Batman, do Hulk, do Homem de Ferro. É o Mark, né? Hellraiser? Hellraiser? Não lembro. Mano, eu acho que é o Gollum. É o Gollum? Deve ser o Gollum. Do Senhor dos Anéis, Hellboy. Certo, né? Vamos lá ver, então. Vamos entrar pela principal zona lá pra ver ele de frente. Aí, esse aqui é o dono da parada toda. Ah, tá. E aqui, ó, mulheres, ó. Não pode aparecer com a barriga, não pode estar com os ombros de fora, e também não pode estar com coisas acima do joelho. Sim. Aqui, ó. Turistas. Nossa, eu jurava que isso aqui era uma fonte. Mas eu acho que era. Só tá desativado. Nossa, que bonito, né? Além do, da cor branca, dá pra ver que tem um estêndio. Você fez um pedido? É, fiz um pedido pra poder ter feito isso sem ser preso na real, viu? Na hora que eu fiz, eu me perguntei. Falei, nossa, será que podia? Onde que é, amor? Ah, é lá. Eu não sei se é esse sino, mas tem um sino que quando você... Você faz um pedido e toca o sino. E aí, o seu pedido vai pro Deus que você acredita, né? Que no budismo não existe um Deus, né? Mas aí, o pedido vai pro Deus que você acredita e ele se realiza através do som do sino, entendeu? Não sei se é esse sino. Interessante. Olha, um laguinho que é, um laguinho que encarpa aí. Bonito demais. Nossa, que bonito, cara. Tô louco, agora o que eu vi aqui que é um... Lápido, rápido. Não pare, não pare. Olha, pera pra não parar, ele tem um som, uma gravação, olha. Não pare, não pare, rápido. E para em várias línguas? Em todas as línguas possíveis, não pare. E a galera fala, mas assim. Aqui, então, não pode filmar e não pode tirar foto. O rolê é ver a parte externa, que é toda branca, linda e diferente. Porque ali dentro é bem pequenininho, não é tão decorado assim, é uma coisa mais dourada. Tem uma estátua de Buda, mas só. Como não tem nada de... O rolê é na parte externa. Cheio de espelhinho. Não, o negócio é bonito, mas fala pra você, é mais bonito na foto do que pessoalmente. É porque a foto, você tira foto do que você quer mostrar, do jeito que você quer mostrar, né? Mas é lindo, não tem como negar, é lindo. Olha lá atrás com o partido. Bonito, né? Da hora, é único, é uma experiência única aqui também. E sobre a construção dele ainda, estar em construção, acredito que seja isso. Ah, tá. Obrigado, porque é muita gente e todo mundo quer parar pra tirar foto, né? E todo mundo quer a melhor foto. É, é. Aí tipo, pô, não dá pra ficar esperando todo mundo. Aqui dá pra lhe esperar. Dá, né? Aqui é a mulher de Londres, né? Aqui é o tamanho. É o que você quer. Bonito, muito bonito. Acho que é o que eu tenho pra falar. Bonito. Bonito, lindo, né? E acabou. Acabou, como eu falei. É isso. Tá lá na frente. É o... O buso, um predador. Marca eu. Saí com a cara na foto da moça lá. Eu acho que a gente saiu em foto de todo mundo. Porque todo mundo parado onde a gente passava. Saímos na foto de todo mundo. Ah, não tem como, né? Um lugar turístico, assim. Sempre vai ter bastante gente. Ah, em todo lugar, mano. Todo lugar. É. E isso era da hora na época de van life, né? Na época de home e tal, né? Porque a gente podia ficar parado lá esperando o melhor momento. A gente escolhia quando ia, né? Então, eu tô meio que com saudade disso, cara. Meio que com saudade disso. E eu tô com muita, muita saudade da Luna, cara. Ai, nem lhe. Eu acho que isso é uma das coisas também que tá me pesando muito. E foi massa, cara. Foi muito massa. Deu pra curtir. Eu acho que é um tipo de viagem que a gente podia intercalar dessa forma, assim, sabe? Pode ser temporadas, sabe? A gente fez uma temporada na Tailândia. Uma outra hora a gente faz uma temporada de mochila em outro lugar. E assim, vai, a gente não precisa se prender numa coisa, né? É. A gente é tão livre pra fazer tudo no mundo. E a gente veio aqui no inverno na Tailândia. E é muito, muito calor. Então, também lá no Brasil, agora a gente pode aproveitar o verão pra fazer alguns trechos que a gente não fez. A gente não fez Bonito, a gente não fez Goiás, a gente não fez... A gente não fez bastante coisa no Brasil. Muita coisa. Então, vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas, muito provavelmente, realmente, esse aqui eu acho que vai ser o nosso último passeio. Porque daqui a uns dois dias a gente tá voltando pra Bangkok. E de Bangkok, provavelmente, a gente decida como e por onde ir e o que vai fazer. Você vai voltar ou não? O que vai rolar? Mas, muito provavelmente, já, pra ser sincero, deu uma cansada, cara. Dá uma cansada viajar assim, sabe? É uma parada muito frenética. Quando a gente descobriu que esse estilo de viagem tem que ser mais frenético pra render, tanto economicamente quanto a própria viagem, eu falei, nossa, acho que não é muito uma nossa pegada não, viu? Curtimos o que a gente quis aí. Comemoramos 10 anos aqui. Um grande estilo, pô. Ah, eu amei muito. Foi nossa renovação de votos. Renovação de votos não é quando você tá mal no casamento? Ah, vamos fazer renovação de votos depois de sei lá quantos mil anos? Eu nunca, nunca, nunca... Quem sabe, deixa comentado aí pra gente. Pelo que eu saiba, era isso. Ah, vamos renovar os votos. É quando você já não tava muito bem e tal, daí você quer renovar. Nossa, eu achei sempre tão lindo a renovação de votos. Não, posso falar vencer, né? Eu sou lesadão, eu não faço ideia dessas coisas. A gente tá junto há 10 anos, mas a gente faz 7 anos de casado. Achei o predador, cara. Olha que bizarro. Saindo do chão. Olha isso, que doideira. Meu predadorzão aqui, ó. Que loucura, cara. E aqui também tem várias cabeças de várias coisas penduradas. Tá vendo? Um negócio bem, bem loucão, ó. Aqui também tem uma escultura loucona. Bem viajada, né, amor? Bem louca as coisas. Olha, a gente tá aqui de frente com o templo, a gente veio aqui então almoçar. Porque tá incluso no passeio. O cairlandiano caprichando pra gente aí no passeio. Vai no raso mesmo? Duvida. Vamos fazer a fina, né? Por um momento eu achei que era feijão. Nossa, meus sonhos com os feijão. Aí arroz, pad thai. Acho que é uns legumes em... Legumes. Legumes. Peixes. Outro tipo de pad thai. Uma saladinha aqui, ó. E noodles. Tá vendo, galera? Isso que eu acho diferente, pessoal. E sentindo muita saudade da nossa comida. Chegando agora aqui no templo vermelho, será? É, né? Olha que massa, olha esta tona ali. Quem que é, amor? É a deusa da misericórdia. Deusa da misericórdia. Eu só conheci a estátua assim do Buda. Achei que era aqui? Vamos dar um rolê de... Ô louca, aí sim. De Hello Kitty. Né? Vai lá. Vamos seguir lá. Opa. Não precisa ser um templo branco ali atrás, né? É, que legal. Não, ele poderia ser assim, né? Na sombrinha. Eu acho que é pra subir, depois a gente só desce. Agora a gente vai entrar aqui naquela estátua. Deixar o chinelo. A gente pegou um elevador. E ia me tirar aqui. Nossa, que bonito, né? Cheio de pedras, ó. Muitos andares. Muitos andares. A gente está dentro daquela estátua. Nossa, a gente está muito alto. A gente está no olho dele, ó. No olho? Na boca. Ô louco. Ai, tem uma picadinha aqui. Tem que estar na boca. Vou laver. É o olho. Pera que a mulher descobriu. É o olho ali, eu vou fazer dois tracinhos lá e não fiz. Ah, é? Ah, é? Nossa, a gente está muito alto aqui. Mas eu não consigo identificar ainda se é olho, se é boca, nariz. Porque é o nome aí, eu acho que é testa. Aqui, ó. A gente está aqui, ó. Sério? É, ó. A gente está aqui, ó. Mentira. É, ó. Aqui é um olho e aqui do outro lado é um olho, ó. Nossa. Olha o que está aqui. Olha o que está aqui. Que alto, cara. Nossa, outro tempo gigantesco também de construção, né? É. Muita coisa. Nossa, mata demais. As esculturas são muito legais e eu estou impressionada com o tanto de pedra que tem de brilho. Olha, que bonito. Olha a sombra da cabeça dela aqui, ó. Nossa, ele está muito alto, cara. Eita. Essa sombra aí no gramado e na cabeça dela. Oi, minha senhora. Quando eu toquei esse vídeo aqui, eu escrevi um vídeo. Olha, que bonito. Caramba, né? Muito bonito. Olha como que era em 2005, amor. Nossa, só um terrenão. Que massa. Legal, né? E agora está assim, ó. Desculpa. Nossa, que ilustre lindo. Olha que bonito esse ilustre. Aliás, tudo muito bonito. Impressionante. Olha lá onde a gente estava. Lá na bolinha da testa. Que massa, né? Pô, a gente estava lá em cima. Que legal. Eu já fico imaginando alguém com a carinha ali, ó. Na janelinha. Mais dois templos aqui. O complexo é bem grande. Tanto é que a gente fica uma hora aqui. A gente até olhou assim, foi o louco, mas aí acabou, né? Na verdade, tem mais coisa pro lado aqui. Bem grande. Próximo templo do complexo. Esse aqui é bem coloridão. Olha esse dragãozão aqui. É um dragão, isso? É um dragão, né? É um dragão, uma cobra. É um dragão, ó. Feminino. É um macho, é um dragão. Macho e fêmea. Bonito, né? Tô vendo todo mundo deixar aqui. Oxe. Tem que deixar aqui? Onde tinha placa que tem que deixar aqui? Não sei, mano. Mas se tá aqui, né? Então tá bom. Eu gosto. É. Você tá no céu, né? Tem que andar descalço. Nossa, mas tá quente aqui. Tá aqui, amor. Vem cá no sombrinho. Deixei da sombrinha. Ah, tem aqui, ó. Pode tirar o sapato, né? A gente estoura lá embaixo. Vocês tem que ir queimando. Não. Esse potinho aqui com varetinha, a gente viu uma moça agora balançando ele. Aí, o palitinho que cai, você balança, balança, balança. E o palitinho que cai corresponde a alguma mensagem aqui pra você. É legal, né? Olha lá, você balança, balança, balança. Aí, quando um cair, é uma mensagem aqui. Que eu não entendo nada porque tá tudo em tailandês. Mas aí você vai ali, ó. Caiu um palitinho. Agora ela vê o número. Acho que é o número, né? E vê aqui uma mensagenzinha. Interessante, né? Bem bonito aqui também. O cara tá mexendo comigo aqui. Pô, saudade. Eu tava vendo e que tá me lembrando quando a gente foi pra Nova York. No Maranhão. Maranhão. Que delícia. Quando a gente foi numa quermessa, assim. Saudade de umas quermesses. Foi muito gostoso. Era uma festa de... De um bairro de interior mesmo. Nossa, foi muito gostoso. Cuscusinho, tudo né? Cuscus, Munguzá. Que a gente conhece como Canjica, né? Aí tá rolando um som ao vivo ali. Esse aqui é o terceiro templo do complexo. Vamos ver. O que que tem lá? Vou largar os sapatos aqui também. Parece bem bonito, né? Aí podia ter deixado aqui o sapato aqui. Nossa, que bonito. Que lindo. Olha esses lustros. Que lindo. Muito bonito, né? Aqui será que é pra meditar? Ah, é pros monges. Que legal. Acho que é pra eles meditarem, né? Muito bonito. Essa parada aqui no complexo também foi. De uma hora. A gente ainda tem um outro templo pra visitar. Que eu acho que é um templo azul. Esse aqui é o passeio principal pra quem vem pra Chiang Mai. Embora ele fica a umas três horas de distância. É o passeio principal de Chiang Mai. Lá tem os templos, né? Da cidade também. Mas esses daqui são os famosos aqui de Chiang Mai. Acabamos de chegar aqui no templo azul. Esse aqui é o mais pequenininho. Só que eu acho que é o mais bonito, mais decorado. Aqui acho que vai ser uma visita mais rápida, mas vai ser uma das mais bonitas, né? Bem azul mesmo, né? É. Juza o nome. Aqui também a gente tem que deixar o calçado. Aqui a mulherada precisa também cobrir também as partes do corpo. Na verdade, todos os templos aqui na Tailândia, se eu não me engano, a mulherada não pode entrar com o ombro e as partes de baixo do joelho descoberta, né? Realmente, é bem bonito. Ah, estão terminando um lá, estão pintando de azul. Da hora, né? Bem azul, bem bonito. O templo leva esse nome aqui por conta dos tigres. Significa casa dos tigres dançantes. Porque eles ficavam pulando de um lado do outro no rio. Então o templo levou esse nome aqui em tailandês. E é muito bonito, né? Bonitão. E os desenhos que tem nas paredes e no teto retratam a trajetória de vida de Buda. E esse aqui é o Buda. Essa é a estátua de Buda. A outra Lara da deusa. Deusa do quê? Da Misericórdia? Não, da... Da Misericórdia. É, da Misericórdia. Da hora, né? Bem diferente. É, não tem como negar que é bem interessante, né? É bem bonito e interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante. É, não tem como negar que é bem interessante.